E vou ler o que vos queria dizer. Então, dizer que o apoio, como já disse a Cátia, aos jovens do Conselho de Reduzes é uma das prioridades da Fundação de Amílias Pereira e que tem promovido o modelo de incentivo ao desempenho escolar, nos seus diversos níveis, reconhecer e criar mérito numa assumida cultura de valorização da excelência enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens e, consequentemente, da sociedade em geral. Esta iniciativa, feita em articulação com o agrupamento de escolas, pretende que, desde os primeiros passos, aqui na escola, as nossas crianças e jovens sintam que vale a pena aprender. O Prémio de Mérito Escolar Fundação Amílias Pereira destina-se a premiar os melhores alunos que no ano letivo imediatamente é o melhor, portanto, este ano estamos aqui relativamente ao ano passado, tenham frequentado os estabelecimentos de ensino do Conselho e é atribuído aos melhores alunos de cada ano de escolaridade, desde o quarto até ao décimo segundo ano, de acordo com determinados princípios. No primeiro ciclo, consideram-se os alunos de quarto ano com nível máximo nas três disciplinas e áreas curriculares e áreas curriculares não disciplinares e com nível 5 nas provas finais de português e ou de matemática, que são, como sabem, aquelas que existem. Existem ou é? Existiu. Apesar de, no ano letivo passado, não se terem realizado as provas finais do primeiro ciclo, precisamente porque houve alterações relativamente às avaliações no ensino básico, considerou-se que se devia premiar o aluno que obteve nível máximo nas três disciplinas e áreas curriculares não disciplinares. Assim, chamo-me para receber o prémio de mérito o aluno do primeiro ciclo, Duarte Seabra. Está cá? A professora que me chamava para entregar o prémio ao Duarte, não sei se cá está, a professora Eta Alvina, foi a professora do primeiro ciclo dele, não está? A professora Teresa Garcia também não está? Não? Então, o senhor vereador, faça o favor. Deve chegar aqui o prémio. No segundo e no terceiro ciclo, consideram-se os alunos com nível 5 a todas as disciplinas e se satisfaz bem nas áreas curriculares não disciplinares, com nível 4 a uma das disciplinas, nível 5 às restantes e se satisfaz bem nas áreas curriculares não disciplinares. Infelizmente, nenhum dos nossos alunos do segundo e do terceiro ciclo reuniu estas condições. E, portanto, no passado no arquivo não temos para o segundo e do terceiro ciclo nenhum destes prémios. O prémio de mérito escolar Fundação Maria Luís Ferreira é também atribuído aos alunos com melhor classificação externa nos anos terminais de ciclo, portanto, seria no nono ano. E também aqui não houve nenhum aluno que conhecesse os requisitos. No secundário, consideram-se os alunos com média das classificações internas do terceiro período igual ou superior a 17 valores, ou média de exames igual ou superior a 17. Assim, com média das classificações internas igual ou superior a 17, temos quatro alunas do 12º ano que entraram este ano letivo para o ensino superior. Por este motivo, nem todas podem estar presentes hoje, mas eu vou nomeá-las e sei que algumas têm quem venha receber o prémio por elas. Se cá estiverem ou se tiverem familiar, é a Andréia Gregório, a Catarina Henriquez, a Daniela Casemiro e a Marisa Antunes. A Catarina está lá. Eu ia pedir a alguns dos nossos professores do secundário que aqui estão presentes, à professora Linda, à professora Sara, que viessem entregar-nos as prémios. Obrigada. Obrigada. Agora, o outro menino do primeiro ciclo, onde é que ele está? Está comigo, claro. Uma fotografia agora para os prémios de crédito escolar. Muito obrigada. Agora, passamos de seguida à atribuição de prémios na categoria de esforço e dedicação. Perseguir resultados com grande tenacidade em uma atitude de promovia contínua, apesar de enquadramentos por vezes diversos, são comportamentos que a Fundação quer promover com a atribuição deste prémio. Acreditando que os fins são importantes, mas que não devemos esquecer os meios para lá chegar. Nem todos podem ser os melhores, mas todos podem esforçar por ser os melhores. E isso faz toda a diferença. Com esta categoria pretende-se que as nossas crianças e jovens se sintam integrados no ambiente escolar e acreditem que, pese embora as variadas dificuldades, vale sempre a pena aprender e sempre a pena lutar. Qualquer elemento da comunidade escolar pode, de acordo com a fundamentação adequada, propor alunos para esta categoria, bem como para a categoria que teremos a seguir, que é Companheirismo e Solidariedade. O Júri, depois de analisadas todas as propostas e relativas fundamentações, escolhe um aluno por ciclo de ensino. Assim, no secundário, proposto por docentes do Conselho de Turma e por elementos da Direção e do Secretariado de Exames, um aluno do ensino profissional, que apesar de problemas graves de saúde e um familiar próximo, cumpriu o que lhe foi proposto na formação em contexto de trabalho, na elaboração da prova de aptidão profissional e ainda conseguiu tempo para se preparar para os exames nacionais. Realizou os exames de Física e Química e Matemática na primeira fase, tendo obtido no exame de matemática um resultado muito satisfatório. Apesar da perda do seu pai na véspera de entregar o relatório da PAP e do exame de português de segunda fase, convicto de que era a sua vontade, conseguiu terminar o relatório da PAP e fez o exame. Como seria de esperar, as circunstâncias em que foi a realizar o exame não lhe permitiram obter os resultados que pretendia, mas na PAP teve 18 valores. Chamo-o Bruno Martínez. A professora Teresa Rita está cá. A professora Teresa Rita está cá. Obrigada. Obrigada. No meio de tantas exigências, muitas vezes é fácil os alunos seguirem trajetórias mais egocêntricas, baseadas na máxima satisfação dos seus interesses pessoais e onde resulta uma enorme desatenção aos problemas e às necessidades daqueles que os rodeiam. Conseguir elevados níveis de companheirismo e estar atento às necessidades dos outros no meio deste ambiente complexo não só não é fácil, como raramente é devidamente valorizado. Neste empadramento, a Fundação é premiado atitudes de companheirismo e de solidariedade manifestadas pelos alunos na convicção de que estará a dar um contributo para que, desde os primeiros passos na escola, as nossas crianças e jovens se sintam integrados no ambiente escolar, fazendo parte de um projeto comum onde todos são importantes, têm o seu espaço e devem ser atuados. Assim, nesta categoria, no segundo ciclo, proposto pelos funcionários da Biblioteca, do COGE e pelo Conselho de Turma, chama uma aluna que se revelou muito solidária, dispendendo muito do seu tempo no acompanhamento e ajuda a Raquel Coelho, uma aluna com necessidades educativas especiais, a Cristiana Rui. Temos também uma proposta no secundário, proposto pelo Conselho de Turma, um aluno que quer em contexto de sala de aula, querem atividades fora da escola, mostrou-se sempre grande disponibilidade em acompanhar e orientar os colegas do turma com necessidades educativas especiais. Revelou sempre uma atitude de preocupação constante no que diz respeito ao bem-estar dos colegas e à sua integração na turma, formando equipa de trabalho com eles quando a realização dos trabalhos de grupo, bem como disponibilizando-se para partilhar o quarto quando tiveram de pernoitar fora, no âmbito de uma atividade da turma. O Ricardo Coibra. A professora Enriqueta está cá? Ainda não chegou? Não está. Está entrando o meu Ricardo. Está entrando o meu Ricardo. Então, estes pérmios não têm cá os pedidos, não é? O outro aluno do outro sítio, o externo do externo. Obrigada. 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 Estudar hoje em dia não é fácil, nunca foi fácil, porque, infelizmente, as saídas profissionais são cada vez mais difíceis, mais complicadas, mas uma coisa que vos garanto, posso garantir aliás, para os bons alunos, há sempre saída profissional, todos os bons alunos têm emprego. Portanto, isto que eu vos estou a dizer, pode não, algumas pessoas não percebem, mas é a realidade, e vocês já sabem isso desde muito cedo, temos que ser competitivos na escola, podemos ser competitivos e podemos ser amigos dos nossos colegas na mesma, se nos ajudarmos a eles, estamos a ajudar a nós também, porque quando estamos a ensinar a matéria a eles, estamos a ficar ainda com mais conhecimentos, a consolidar os conhecimentos, e o caminho para o sucesso é consolidar conhecimentos. O que eu estou a estudar na veste, geralmente, corre mal. Se eu fosse treinar para a maratona da manhã, só ver o que é que acontecia, não era? Era o primeiro a reunir. Portanto, se eu quiser correr uma maratona, tenho que começar, em 5 anos antes, a correr. Os alunos é a mesma coisa, para entrar na universidade, para serem bons alunos de universidade, para se conseguirem formar com boas notas, tenho que estudar, com muita antecedência. É assim, eu estudei até aos 19 anos, no curso normal. Tive 3, 4 anos sem estudar, depois tirei o 12º de noite, e tirei a minha licenciatura toda de noite, em 5 anos, a partir dos 25 anos. Portanto, se alguém sabe o que é que custa estudar de noite, sou eu. Portanto, para aqueles que podem, para aqueles que tenham oportunidade, não deixem-me mais tarde. Aproveitem agora, porque agora parece difícil, mas enquanto forem mais velhotes, com 20 anos, 25, é tudo fácil. Mas se pensarem estudar mais tarde, já casados, com filhos, e eu sei o que é isso, estudar já casado e com filhos, acredito que é 10 vezes mais difícil. Portanto, é esse o desafio, empenhem-se, deem-me o vosso melhor. Na parte da Câmara Municipal, podem contar connosco, para nos ajudar, nem tudo que nos é possível de ajudar. Como sabem, a educação, na sua esmagadora maioria, não é connosco, graças a Deus. É com o agrupamento, é com o Ministério da Educação. Mas, como sabem, nós temos bolsas, para quem quer receber um ensino superior. Temos 10 bolsas, estamos a pensar seriamente, é aumentar com uns em 50%. Contrutamos também que começam a acontecer alguns casos em que bons alunos deixam estudar porque não têm condições financeiras. E isso penso que é um crime da essa parte. Portanto, se todos nós, em toda a comunidade, deixarmos de ter uma coisinha ou outra para dar uma bolsa de estudos, 2 ou 3 mil euros por ano, penso que não fazemos mais que a nossa obrigação. Portanto, as bolsas de estudos estão já abertas, para quem ainda não sabe ou não conhece o regulamento, podem ir à internet, não deixem de concorrer, porque é uma boa ajuda para os vossos pais. E assim, vocês poderão conseguir com essa ajuda, para que vocês tenham mais dificuldades financeiras, perseguirem os vossos estudos e tornarem-se bons profissionais, com alguma decisão. E precisamos também que sejam bons profissionais, mas que se fiquem sem Ferreira do Zezer, criem os vossos empregos e as vossas empresas, porque senão, ao continuar este ritmo, qualquer dia em Ferreira do Zezer, é apenas uma terra muito gira, mas sem pessoas. Nós podemos ser pessoas. sobre 100 pessoas, não há escola, a escola já se debate com graves problemas com falta de alunos. Nós, enquanto conhecido, também temos votado a população de meninos em 1960. Portanto, apliquem-se, preferirem o vossos empregos, é esse o desafio. Não deixem, mais tarde, se precisarem de apoio, para ser instalado, para ter a vossa empresa também, que chatearam o presidente da Câmara de Alcântara, porque, se vocês quiserem, não seriam eu, como, com certeza, será um rapaz, ajudará também, ok? Esta, que já bolou, um discurso muito longo, desejar bom Natal, ano de 2017, cheio de boas notas. Os alunos, todos os compram boas notas, e sempre o que é isso. Ok? Obrigado.